A jurisprudência tem sido muito cuidadosa ao usar a espalha estável, porque o Código Civil de 2002, ele foi muito claro ao dizer que o relacionamento estável, duradouro, mantido entre pessoas impedidas de se casar, seria um concubinado. Então, a jurisprudência tem sido muito cuidadosa ao usar a expressão união estável. Eles têm usado mais a expressão união estável quando aquele que é casado está sepato. Quando o casamento e o outro relacionamento são simultâneos, eles preferem usar expressões como entidade familiar, grupo familiar que merece proteção do Estado. Eu acho até correto, tecnicamente, se cuidar da correta aplicação da palavra, porque é muito difícil. Eu recentemente li uma decisão, que era um cidadão que viveu 32 anos com uma companheira e 35 com a esposa, em cidades próximas no interior do Estado, próximas, mas nem tão próximas. Em ambos as cidades, em a vida social, ele teve um filho com a esposa, dois com a companheira, ele tinha vida social, ele comparecia publicamente com as duas, ele recebia correspondências na casa das duas, ele tinha endereço para fins de receita federal e fins de justiça eleitoral com a esposa, mas ele tinha endereços bancários com a companheira. E aí, nesse caso, o tribunal reconheceu o direito da cara a uma participação no patrimônio. Por quê? Porque estava muito claro que ele viveu com as duas. Inclusive, essas duas, uma apagou o enterro e toda a questão do sepultamento, e a outra apagou no hospital, o período da enfermidade. O que prova que as duas eram muito cientes da existência uma da outra. Porque uma questão que surge, às vezes, é a questão da união estável putativa. A união estável putativa é uma união estável em que um acredita ser o relacionamento monogâmico e exclusivo, e o outro sabe que não é. Então, putativa é no sentido de imaginário, de que a pessoa acredita que aquilo seja verdade. No momento que as duas mulheres têm sido que o relacionamento delas não é exclusivo, fica afastado a questão da união putativa. A senhora falou em provas. Que tipo de provas a justiça necessita para comprovar essa união paralela estável? Essas, por exemplo, que eu te referi, os endereços de correspondência, por vezes, até a inscrição como dependente em plano de saúde, inscrição na previdência social, como dependente, mas a principal prova tem sido a prova testemunhal. Sim. São as testemunhas, as pessoas que conviviam com aquela entidade familiar e dizem não. Eles se apresentavam em público como se fosse marido ou mulher. Agora, durante o tempo, aquele relacionamento entre um homem e uma mulher que não eram casados era taxado de concubinato. O que mudou de antes para cá? Ainda se usa, em alguns casos, a expressão concubinato. Eu acho que o que principalmente mudou é não ter mais aquele enfoque pejorativo da palavra concubinato. Que hoje, essa palavra voltou a ter um sentido mais de sua origem, que é um relacionamento entre duas pessoas não protegido pelo casamento. Uma coisa que é a base do nosso sistema de direito de família é que os relacionamentos são monogâmicos. Não se admite a bigamia, não se admite dois casamentos da mesma pessoa, ao mesmo tempo. Então, a base do nosso sistema é a monogamia. Só que, a questão da flexibilização dos costumes que a gente estava falando no começo. Hoje, o direito precisou abrir os olhos para essas situações fáticas que existem. Eu acho que estão diminuindo, até em razão da maior inserção das mulheres no mercado de trabalho, que as mulheres, ao se tornarem independentes financeiramente, não se submetem, não deveriam se ser, a relacionamentos que não lhes sejam satisfatórios. Porque a maior parte desses casos que a gente tem de uniões paralelas são de mulheres de pouca instrução, de outra geração, que não tinham, acreditavam não ter como se manter sem aquele companheiro, sem uma figura masculina ao lado delas. E hoje, eu acho que isso está diminuindo. Claro. E no dia a dia do seu trabalho, com o que a senhora se depara mais? Que tipo de processos, justamente envolvendo essa área familiar? Na questão da união estável, o foco principal é a partilha de bens. A partilha de bens. A partilha de bens. É sempre, assim, a maior discussão. Porque, quando a gente pensa em final de um relacionamento, o que a gente tem que resolver? Se tem filhos menores, a questão do convívio e a questão do pensionamento. Convívio e pensionamento são temas que se resolvem independentemente da origem daquele filho. Não interessa para a gente definir pensionamento e convívio se os pais foram casados, se os pais viveram em união estável, se for uma relação eventual. Convívio e pensionamento são direitos da criança ou do adolescente que se verificam através da possibilidade de quem vai pagar alimentos, necessidade de quem vai recebê-los, e o convívio do de criança ou adolescente tem de conviver, tanto com a família materna quanto com a família paterna, recebendo a orientação dos seus dois ascendentes. Então, a questão dos filhos é muito resolvida independente da origem do relacionamento. A questão da divisão de bens é que torna necessário se verificar a origem do relacionamento. Porque se é um casamento, quando se casa, se faz uma opção por um regime, seja com união parcial, com união universal ou separação total. As regras patrimoniais estão claras, porque no momento que as pessoas se casaram, elas fizeram um pacto a respeito da forma de divisão patrimonial. Na união estável, embora seja possível situar a existência do relacionamento e o regime de bens, isso não é uma coisa frequente. Ainda hoje, o reconhecimento da união estável se dá a posteriori. No momento que as pessoas vão viver juntas e iniciar aquela relação marital, elas não estabelecem essas regras. E muitas vezes também não estabelecem a partir de quando aquele relacionamento começou. Fica algo que também vai depender da produção de prova. Então, se quando elas se unem, não estabelecem regras claras, quando elas se separam, fica ainda mais difícil se apurar o regime jurídico do relacionamento. O Código Civil estabeleceu que, na falta de pactuação por escrito, o regime é o doxial. Ou seja, se presume adquiridos na constância do relacionamento, aqueles bens que foram, aqueles bens adquiridos na constância, são dos dois e serão divididos pela metade. E depois dessa tramitação toda, que tempo leva esse processo de partilha de bens? A ação de partilha é uma daquelas ações em que depende das partes a conclusão. Porque se há um processo em que as partes podem obstaculizar o andamento, entrando com sucessivos recursos, é a questão da partilha. E se tiver filhos no meio disso, quer dizer, o companheiro tem filhos pelos dois lados? Aí a confusão pode ser ainda maior, porque nós vamos ter muitas partes podendo obstaculizar a partilha. Por isso que é muito comum se tentar resolver o processo aos poucos. Você resolve primeiro a questão dos filhos, que é o mais urgente. Depois, para se ver a natureza do relacionamento mantido e eventuais consequências patrimoniais. Depois, se elenca bens e vê que forma de divisão poderia ser feita. Para ir tentando resolver primeiro o que é mais urgente. E depois o que vem em momentos posteriores. Porque a questão da partilha é realmente a quantidade de recursos que existem hoje e que a parte pode criar obstáculos. A senhora acha que hoje a tendência é cada vez mais da pessoa entrar na justiça para que seja reconhecido o seu direito? Ou não? A coisa vai se estabilizar? Eu acho que ainda existe uma demanda reprimida. Ainda temos muitos processos que serão ajuizados. Mas hoje, até com a questão do esclarecimento, do acesso aos meios de comunicação, as pessoas estão tomando conhecimento dos seus direitos e buscando a regularização prévia das situações. Embora não seja comum, nesse primeiro semestre de 2011, atuei em quatro processos, e isso é uma enormidade, considerando que eu nunca tinha atuado antes, de uniões estáveis em que foi feita escritura pública pactuando o regime. Ou seja, eles se interessaram por, ao irem viver juntos, estabelecerem. Olha, a relação começou em março de 1998 e o regime que nós adotamos é o da total separação de bens. O regime que adotamos é o da total comunhão de bens. Porque é normal hoje um casal, ele se conhece, digamos, dois, três anos, aí ele procura um tabelionato e vai lá e... Isso está se tornando comum. E formaliza. Isso está se tornando comum, mas não é comum. E eu acho ótimo que esteja se tornando comum, porque demonstra uma preocupação com a seriedade do relacionamento e com as consequências que vão advir desse relacionamento. E essa formalização no tabelionato, o que fica para um e para o outro, é uma garantia no futuro? É. É uma garantia porque estabelece um regramento, estabelece uma regra clara, é um pacto que foi assinado por pessoas maiores e capazes, aptas a expor a respeito de seu patrimônio e aquilo ali é uma garantia, aquilo ali é algo que estabelece a forma e as consequências daquele relacionamento. Ok, a senhora tem um minutinho ainda para o seu recado final. Meu renal, eu acho assim que vale a pena investir em direito de família. Quem não pôde participar do congresso do IBDFAN, vai sair um livro a respeito dos temas que foram discutidos. Convido para participar do ano que vem, porque a nossa ideia, IBDFAN Rio Grande do Sul e do IBDFAN do Brasil, é divulgar o direito de família, porque o direito de família é vivido no cotidiano. Não é só papel. Ok, promotora Adalgisa Chaves, que atua na área de família e sucessões em Porto Alegre. Muito obrigado pela sua participação no programa. É sempre um prazer. Se você tem sugestões, críticas, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp.rs.gov.br Nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá. Até lá. Tchau. 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 Tchau.